Olá pessoal, estou aqui no portinho de Acrotiri, aguardando o dono do barco chegar. Esse barquinho cobra 5 euros para levar na praia branca e na praia preta de Santorini. Super barato e vale muito a pena fazer esse passeio. Aqui no porto de Acrotiri tem várias tavernas, nós temos essa daqui, que também é muito ótima, é a Melina, restaurante Melina. Tem o restaurante Estólidas, Cava Estólidas, Caverna do Nicolas e por aí vai. Lá embaixo tem uma que se chama Taverna de Delfine, que significa golfinho, Delfine. Ela é muito boa também e ela tem saída para a Praia Vermelha. É isso aí, diretamente do porto de Acrotiri, aguardando chegar para a gente fazer um passeio pelo litoral da Praia Vermelha, Praia Preta e Praia Branca. Vamos aguardar, vamos ver o que vai dar, não sei se vai aparecer gente aqui e tem que ter mais pessoas para fazer o passeio. E por enquanto só tem duas pessoas para o passeio. É isso. Diretamente da Acrotiri, para vocês.